Tá vendo a água escorrendo ali? Olha ali. Olha lá. Então o vazamento de água tá bem ali, ó. Olha lá. Tudo indica que é na válvula termostática ali, na guarnição da válvula termostática. A gente vai passar pra ele. Vamos fazer a revolução da válvula ali e vamos chegar e vamos ver aonde, o porquê do vazamento. Certo? Então, olha lá. Eu tô conseguindo chegar ali, né? Água escorrendo, ó. A importância de um serviço técnico de troca de óleo. Muitas vezes a troca de óleo é tratado como um serviço, digamos, simples, inferior, não é. É técnico. Olha só esse cliente aqui. Ele veio nos procurar para fazer uma troca de óleo. Ele falou que eu gostei de trocar o óleo do motor. Só óleo, o filtro tá bom. Aí eu expliquei para ele que hoje o protocolo de manutenção, a portaria do Inmetro, ele diz o quê? Tem que trocar óleo e filtro junto. Você não coloca mais óleo novo. Eu expliquei a ele que antigamente, quando eu, principalmente, quando comecei no posto, o óleo do motor o motor era para 2.500, 2.500 km, aí teve um óleo para 3.000 km, aí um óleo para 5.000 km, enfim. Aí, naquela época, se trocava o filtro, uma troca assim, uma troca não. Então, hoje, não, hoje, como olha para 10.000 km, troca todos os filtros juntos com óleo. Falando no espreito de manhã, ele falou, tá, de tarde eu venho fazer o serviço. Muito bem. Ele veio... Ligação recebida, gravação interrompida. Aí ele veio, à tarde, fazer o serviço. Coloquei um veículo aqui na SW4, uma troca de óleo. Vai receber o protocolo Águia. E a gente levantou ele e checou várias coisinhas para levar na camionete. Amortecedor, puxo de bandeja, vieleta. Aí ele falou, tá, pode fazer para mim o serviço. Vocês estão entendendo agora? A importância de uma troca de óleo técnica? Se você vai em um lugar e troca só o óleo no seu carro, você vai sair com o óleo trocado, é verdade. Mas não vai sair com o filtro. Por exemplo, tem um filtro que faz a camionete perder a turbina, perder potência, que foi descoberto aqui na nossa revisão. E eu vou mostrar para vocês que vídeo é esse. Que filtro é esse que faz a camionete perder potência? Vocês vão descobrir agora, daqui a pouco. E aí a gente colocou, aplicou o protocolo Águia, de checagem dos índices de segurança. Inclusive, a parte de óleo frio já está feita. E agora nós vamos acompanhar a parte que ele autorizou de amortecedor, puxo de bandeja, e todos os itens. E o filtro que eu estou contando para vocês, que faz o veículo perder potência. Sabe quando? Puxa a vinheta! Senhoras e senhores, saudações! Campeão! Campeão! É isso aqui que eu vos falo, Leodetão. Falamos direto da Gautomecânica 4x4 do Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de quebra-de-a-descracia. Sim! O seu canal preferido. Assista o vídeo e fique fã! Não tem jeito. Assiste o vídeo, você fica fã na hora. Na hora não acende. Então você não aceste. Você não acerte o vídeo. Vai vir o senhor gramático. Ele não sabe falar. Não assistam o vídeo. Ele falou não acerte. Plebeu! Vai procurar o dicionário. Vai procurar a editora de livro que você caiu, seu chato. Senhoras e senhores, S.W. 4x14, belíssimo ano, belíssima safra. Sabe aquela safra do vinho quando passa com o cometa que o vinho fica melhor? Então, essa aqui, S.W. 4x14, 15, quando ela estava sendo feita, passou um cometa na hora e o japonês que planejou ela, que planejou nós. Não se planeja, Carlos. Se projeta, Carlos. Dirá o Zé Gramática. Plebeu! Quando o japonês estava projetando esta camionete, passou o cometa. Porque acertada. o modelo acertado. E agora está lá ele mesmo. Filho de Dona Salete fazendo a revisão. Vamos lá conferir? Certamente que sim. E já vou começar com o pé na bola e o outro no joelho. Mostrando para vocês qual é o filtro que faz a camionete perder a potência e você não troca. Cadê, China? Mostra para a gente aqui aquilo que você me falou agora ali. Eu estava gravando e ele me cutucando. Olha lá, ó. No bom sentido, hein, China? Cutucando no bom sentido. Ó, filtro de turbina. Filtro sensor MAP. Olha só. É ele ali. Está até pesado, você falou? Explica para nós aqui. Está trincado. Ele está pesado mesmo. Olha aí, senhor. Está vendo? Está trincado ali. Aquele trinquinho ali embaixo aqui. É, preciso. Mostra aqui para meus olhos aqui. Olha lá, bem aqui, ó. Ainda bem que eu estou bom de zoio ainda. Olha o trinquinho aí. Olha ele aí. Oxi, nós já pegamos orçamento de Hilux de 18 mil reais por causa desse filtro aqui, não já? Bico, bomba, turbina. Já chegou camionete aqui, senhoras e senhores, com orçamento de 18 mil. O cliente já ia autorizar. Aí o cara falou, não, leva lá na Águia. Ah, lá é assim, assado. Trouxe aqui, a gente olhou, não, mas o seu filtro está rachado. Trocou, resolveu o problema da minha net. E a cliente até hoje, inclusive, um orçamento de 18 mil reais era por causa desse filtro aqui, ó. Todas as Hilux tem, todas não, todas 3.0, tá? Inclusive, a... aquelas SW4, tá? Até as SW4 tem, que a gente colocou novo lá no carro da Geraldo lá. Olha, vai bem aqui assim, nesse caso aqui, que é 2012, vai bem aqui assim, ó. Certo? Nesse caso aqui, o cliente não percebeu ainda, mas aí ia perceber. Olha, ele tá até pesado, tá vendo? Vocês viram que ele tá pesado? Tá até meio pesadinho assim, acho que ele já tá bem saturado. Entendeu? Então tá aqui, ó. Menino chinês, vai botar um novo ali, condenou, né? Muito bom. A gente vai colocar um novo. E aqui o protocolo, lá, que você já conhece, ó. Alonjamento do filtro de ar, devidamente limpo, higienizado. Óleo do motor limpo, bocal limpo, tampa limpa ali, pra bater o óleo, já foi colocado. Filtro de combustível, os dois novos. Aí o cliente vai fazer agora, quatro amortecedor. Aqui na Águia Automecânica, a gente usa e recomenda caiaba amortecedores. Pra vocês terem uma ideia, a dona do amortecedor caiaba é a própria Toyota. Tanto é que, olha isso aqui, made in Japan. Não existe amortecedor melhor. Olha, eu posso... Vai parecer... Vai soar como heresia. Mas pra mim, o caiaba é melhor que o original. Por que me pareça. O caiaba tem alta resistência na bucha inferior. Então serão quatro amortecedores, certo? O protocolo Águia. Vamos limpar esse sistema do freio traseiro pro cliente aqui. Certo? Vamos limpar. Vamos remover o estepe pra fazer a conferência que vocês já conhecem. E tudo isso que vocês estão vendo aqui, Celso, de amortecedor, amortecedor, bucha de bandeja, o filtro de turbina que eu acabei de mostrar pra vocês. Sim, é esse filtrinho aí que faz a caminhonete perder potência. Se a caminhonete começar a perder potência, vai nele. Vai sim. Tem vídeo. Tem um vídeo no canal ensinando a trocar esse filtro. Tem esse vídeo aqui, ó. Nesse vídeo eu mostro o tutorial. Aqui eu também estou mostrando. Então, o cliente veio aqui e mostramos pra ele uma troca de óleo técnica com o óleo indicado pro veículo dele. Certo? 10W40 sintético. Todos os filtros. Ele veio fazer... Falamos da revisão. E na revisão viu esses itens que são necessários. Ele vai fazer essa primeira etapa agora. Na sequência, ele vai fazer uma troca de lubrificação. Aí óleo de câmbio, o fulido radiador, direção hidráulica, óleo diferenciais. Tranquilo? Então, teremos um outro vídeo dessa caminhonete em breve. Vamos ver. Aí eu falo pra vocês. Beleza? Ô, China. Aqui vai... A sapata vai só limpar ou vai trocar? Vai trocar a sapata, mas não pode limpar e limpar. Ah, a sapata vai trocar, né? Ah, tá. A sapata vai trocar. Olha lá. Olha o chinês trocando. Olha como é que é simples, gente. Tá aqui. Esse aqui foi o que tirou dali. Olha o que a gente vai colocar lá. A gente usa a DS também. É uma excelente marca. Olha lá. Simples a troca. Vai lá, China. Troca. Deixa eu mostrar como é que o menino chinês troca. Olha aí. Pronto. Desse jeito aí. Então eu abro o capu e não vejo esse filtro. Porque aqui em cima, criatura, está a carenagem do motor. Bem aqui vai estar a capa do motor. Então você tem que tirar essa capa de cima e chegar ali e acessar. Esse é um serviço que eu deixo você fazer em casa. Eu deixo. Eu dou permissão. Agora esse serviço de você trocar o óleo em casa primeiro você vai tomar as vassouradas da Rádio Patroa que você vai ficar melando o piso aí. Né, Rádio Patroa? Verdade, Netão. Não aguento mais a lambança que esse homem faz toda vez que mexe nessa caminhonete. Sempre sobra parafuso e o pior, estraga uma outra peça que estava boa. Já estou com a vassoura na mão para descer no lombo dele se não levar na águia auto mecânica 4x4. Né, Dimas? É verdade. Segundo, eu não gosto de fazer... eu não gosto que amadores façam serviço em veículos que arranque a roda, que tira a roda, entra de baixo. Não faz isso. Algumas pessoas já infelizmente faleceram por causa disso. Agora um serviço como esse aqui. Olha o serviço que eu falo para você fazer em casa. Enserar a sua caminhonete. Quanto tempo você não insere a sua caminhonete? Faz tempo, né? Mas o freio você quer meter a fazer, né? Enserar a sua caminhonete, lavar, limpar por dentro, lubrificar a canaleta. Tem um vídeo da Garbosa lá no começo do canal ensinando a lubrificar a canaleta. Quem já assistiu esse vídeo? Esse vídeo aqui, ó. Da Garbosa eu ensinando a fazer a lubrificação. Faça você mesmo. E uma troca como essa aqui, ó. Que eu acabei de ensinar para vocês. Que você não... Nesse momento, a caminhonete está sem pneu. Verdade. Mas é porque a gente vai fazer revisão. Mas se você faz uma troca dessa, com pneu no lugar. Só precisa abrir o capu. Não precisa nem pôr no elevador. Só está no elevador por causa de vida a revisão. em função da revisão está no elevador sem pneus. Mas para fazer a troca do fio de turbina não precisa. Tranquilo? Então é isso aí, ó. E olha que caminhonete taça, gente. Olha que inteira. Inteira. Sensacional, né? E aqui, ó. Netão, quilometragem, você não falou? Tá bom, criatura. 132 mil. Olha aí. Você queria caminhonete para vender? Não, gente. Você queria caminhonete para comprar. 2014. Então ele vai vender? Não, não vai vender. Só estou falando para vocês que eu sou fã dela. Inclusive, né? Inclusive, não é à toa que eu tenho uma 14 aqui. Nesse safra aqui. Então, né? Show de bola, hein? Mais um diferencial quando você faz as revisões de 10, 10 mil numa empresa como a Agua e Automecânica 4x4 que tem o protocolo de atendimento. A gente entrevista o cliente quando ele deixa o veículo aqui e pergunta o senhor tem algum inconveniente para passar para a gente que a gente possa verificar? Um barulho? Um incômodo? Alguma peça emperrada? Alguma coisa? Algum vazamento? Pois bem. Ele disse que tinha um vazamento de água. Tá, tá sumindo água. Vê para mim, então. E a gente, ele pediu para fazer checar isso durante o serviço. Tá ali a nossa ferramenta de checagem de vazamento do sistema de arrefecimento e descobrimos onde está o vazamento, senhoras e senhores. Sim, olha só. Tinha o vazamento do arrefecimento dessa caminhonete. Vamos lá ver? Aqui, ó. A gente coloca essa ferramenta no sistema. Ela simula a pressão de funcionamento. Quando está em pressão, aonde tiver um ponto de vaze vai ser revelado. Certo? Muito bem. Olha o ponto ali, ó. Olha lá. Já vendo a água escorrendo ali? Olha ali. Olha lá. Então, o vazamento de água está bem ali, ó. Olha lá. Tudo indica que é na válvula termostática ali, na guarnição da válvula termostática. A gente vai passar para ele. Vamos fazer a revolução da válvula ali e vamos chegar e vamos ver aonde, o porquê do vazamento. Certo? Então, olha lá. Vocês estão conseguindo chegar ali, né? Água escorrendo, ó. E uma das coisas que auxilia o uso contínuo de fluido de arrefecimento é a identificação de vazamento. Olha a cor rosa ali. Uma cor rosa, certo? Uma cor rosada que demonstra que fica fácil de identificar o vazamento, ó. Então, dessa maneira é o protocolo águia, senhoras e senhores. A gente revisa o líquido de segurança e soluciona os inconvenientes passados pelo cliente. Vocês vão acompanhar também a solução deste vazamento. aqui estão os amostridores que foram removidos, as buchas estouradas. Não tem como você trocar uma bucha de amostridor que está com 130 mil quilômetros rodados porque o amostridor já está fraco de ação. Então, você tem que fazer a substituição da peça nessa quilometragem. E sem falar que vai ficar um serviço nota 10. As coifas também tem coifa furada que vão fazer a troca de coifa de homocinética e vocês vão acompanhar todo esse serviço aí. Este é o protocolo águia. O cliente veio hoje de manhã aqui e pediu para anotar para ele pede para mim para fazer o rodízio de pneus. A gente já iria fazer, mas eu falei, você não quer lá andar e acompanhar o serviço? se ele ver e olhou está aqui o serviço o Paulo está cantando serviço que a gente faz de balanceamento roda lavada roda lavada lavou essa lavou aquela estepe removido olha lá estepe removido vai ser lavado olha ele lá vai ser lavado calibrado lubrificado a máquina e volta para o lugar aqui não precisa escrever para ele trazer ele vai ser trocado durante o vídeo eu falei que não ia trocar mas agora o que eu estava observando é que eu vi só um lado olha como é que está fino isso aqui olha aqui sumiu não tem mais nada então está meio delado assim eu não vi mas daqui a pouco vocês vão ver o protocolo águia aqui olha aqui você sabe de quem eu lembrei agora você sabe de quem que eu lembrei agora eu lembrei então eu lembrei eu lembrei Vamos lá. 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 E desta maneira. Vamos lá. Heo. filho de Dona Salete o menino mais chinês do mundo o pessoal chega aqui e fala, cadê o chinês de Dona Salete? olha lá beleza? e olha aqui suspensão montada, coifa semi-eixo, violeta puxas de bandeja amortecedores, tudo devidamente lavado higienizado para a montagem esse é o protocolo Águia menino chinês filho de Dona Salete olha ele terminando serviço olha isso agora, ah, fluido novo olha lá aditivo do radiador novo o radiador, olha que coisa interessante a gente falou pra ele que seria interessante agora fazer o que? limpar o radiador, mas pode pôr radiador tira ele fora, como a parte de câmbio automático é ligado, a parte do arrefecimento do câmbio automático é ligado no radiador ele é ligado no radiador ia jogar óleo radiador fora óleo radiador, óleo do câmbio automático fora aí você não completa óleo de câmbio com 130 mil porque é o original, o segundo hilo tem que trocar resumindo, ele falou, vamos colocar o aditivo novo e depois quando for a parte da lubrificação de óleo, de caixa e tudo a gente mexe no limpeza de radiador então aqui, agora nesse momento aqui a parte da revisão está terminando certo? E agora vai pro alinhamento e a gente encerra essa caminhonete lá na rampa do alinhamento tranquilo? Graxa azul graxa azul, olha ela aí olha ela aí graxa azul finalizando a revisão aqui no alinhamento como não podia deixar de ser graxa azul na SW4 os parafusos de encambagem vocês viram, meninos chineses levando-os para o esmeril olha eles limpinho aqui agora pequeno detalhe que faz toda a diferença tá vendo? tira toda aquela terra que pelo uso normal cruda no parafuso olha como é que faz, limpinho bandejas emperequetada pinça rodas lavadas para balancear aqui a gente tira uma amostra do óleo do campo para mostrar para o cliente ele vai ficar na próxima do serviço e esta pequeno samurai aqui fazendo alinhamento esse aparelho aqui é um aparelho raiz é o melhor aparelho que tem tá? eu sei que tem usado computadorizado mas esse é laser aqui ele e o nome é laser mesmo você acha que o negócio esse laser vai dar erro? não vai é a laser samurai falou que não quer outro ele falou não quero eu quero só esse aí ele só ficou aqui porque é a laser não é o samurai? não foi meu filho? olha lá tá vendo? menino você acha que filho de dona Salete fica de brinquedo? não fica como vocês viram seus senhores começou com uma era só troca de óleo de motor explicamos tecnicamente para o cliente a necessidade de se fazer as trocas de todos os filtros e a partir dali com a nossa revisão de segurança dos índices de segurança vimos os motcedores perto da suspensão durante a revisão parafuso faltando um parafuso faltando porca na traseira e vazamento de água na dianteira tudo devidamente corrigido o filtro do radiador instalado tudo do jeito que tem que ser protocolizado show de bola? é isso que você acha que você precisa com sua camionete? é isso? então faz o seguinte comenta agora se você está satisfeito eu ficaria mais satisfeito ainda com o seu comentário comente e traga o seu veículo até aqui e faça um orçamento sem compromisso sem compromisso existem troca de ordem e revisão protocolo agro o que você quer para a sua camionete? você entende que a sua camionete é a extensão do seu corpo? você entende que você tem que tratar dela como trata do seu pé por exemplo? exatamente então vem aqui faça um dos óbis e também toma um dos melhores cafés da cidade eu digo que é o melhor o melhor café da cidade e faça um serviço como esse da sua camionete sensacional em breve teremos se Deus quiser uma troca de olhos dos camionetes vou avisar lembra que essa W4 Prata é ela águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua camionete até o próximo vídeo Deus quiser aquele abraço e aí ae 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri